Então, falando sobre a religião, religiosidade, falando sobre a questão de modos e costumes, então, preparei, sou eu mesmo que preparo os slides, né? Deixa eu ver qual que está aqui. Tá certo. E eu preparei aqui para os irmãos que eu quero falar com vocês. Essa tela aí, primeira, que vocês estão vendo, perceba que tem uma moça olhando para essa tela. Eu quero que você preste atenção nisso daqui e abra sua mente, abra o seu coração para você começar a aprender, compreender, entender um pouco do mundo também de Deus e do nosso mundo. Tá vendo essa moça olhando ali? Eu coloquei essa imagem com várias pessoas. Você vê um ali, não dá para me mostrar para você, mas logo em cima do meu nome, um parecendo um índio, outro, uma pessoa pensando, um menino mais para cima, a imagem dela refletindo ali. Então, primeira coisa para nós entender, preste atenção, você é um ser único, ok? Você é um ser único e você tem uma obrigação. Uma obrigação. Além de seguir os princípios de Deus, mas você foi feito sobre essa terra, Deus criou você com o intuito de que você, primeiramente, fosse feliz. É claro que é uma felicidade pautada nos princípios de Deus. Foi assim que Deus criou Adão. Mas eu penso comigo, se Deus quisesse um robô, Deus não teria criado o homem com livre-arbítrio e com o poder de decisão. E quando você tem o poder de decisão, aí mora toda a complicação. Por quê? O Adão tinha o poder de decisão, mas Deus amou ele dessa forma. Porque Deus nos faz em uma condição que ele possa nos conquistar. Até fizeram outra pergunta outro dia, eu esqueci de responder, era para ter respondido por que Deus fez Lúcifer, né? E depois eu acho que a pessoa não voltou a perguntar mais e passou. Mas, preste atenção, Deus faz e te dá o livre-arbítrio para você viver. E nós ficamos embarreirados, perdemos a nossa vida, todos os nossos anos, os nossos dias, as nossas respirações. E se não é pela conta de luz que vai ficar atrasada, é pela prestação do carro, ou é pela imagem no Facebook que eu vi de uma pessoa e eu fiquei com inveja dela, ou algo desse tipo tão pequeno, por uma vida tão maravilhosa que Deus nos deu, né? Uma vida que nós temos, uma... Às vezes família, às vezes tem algum defeito que toda família tem, faz parte, né? Essa moça olhando aí, que você está vendo nesse slide, tipifica você. Você, com a única vida que você tem, olhando para mil tipos de culturas, povos, línguas, nações, tipos de gente, e se perguntando se você está certo, se você está errado, se você pode cortar o cabelo, se você pode usar saia longa ou não, entende? E eu quero aqui que você pare um pouco e pense sobre isso. Como será que Deus gostaria que você pensasse, como Ele gostaria que você se comportasse? É difícil você pensar em um Deus tão grande, em um Deus tão maravilhoso, tão cheio de ciência, se limitando a uma pessoa, se ela vai cortar o cabelo ou não. Isso daqui é extremamente um ponto de vista do irmão Daniel, e eu não sou dono da verdade. Isso daqui eu deixo bem claro que é um ponto de vista meu. Mas cada um conhece um Deus. O Deus que eu conheço é o Deus da Bíblia. É um Deus que é carregado de amor, bom senso. Ele tem, sabe, temperança. Ele não é um Deus o tempo todo alegre. Tem hora que ele se ira, mas tem hora que ele está muito carinhoso, muito amoroso. Acredito que você já deve ter encontrado ele em um desses dias. É aquele momento que você se pega chorando, conversando com ele. É isso que ele espera de filho. Ele espera que os filhos possam ali se doar, se deleitar nos braços dele como um pai. Não como um pitbull amarrado e a gente com medo. Então essa moça está olhando ali, ela tipifica você, eu. E eu quero muito que você entenda isso. Que você é único e que você é única, ok? Eu quero que você preste atenção nisso. Se você é culto, se você tem uma boa leitura, então você é desse jeito. Deus te fez assim, você buscou. E Deus quer que você transborde dessa maneira. Se você é simples, se você não tem isso, se você não teve condições de estudar. Mas assim também você pode ser muito feliz. Olha só. Faça parte do meu clube. Isso daqui eu coloquei para te chamar a atenção o que aconteceu com Jesus. Então essa imagem que eu coloquei aqui são dos judeus, ok? Eu vou colocar ali algumas classes, alguns povos que queriam trazer Jesus para sua panela. Queriam trazer ele para o clubezinho fechado deles. Todos, vários quiseram trazer ele, nomear rei, nomear líder, nomear um revolucionário. Todos, ok? Então preste atenção. Os romanos, os herodianos, publicanos e cobradores de impostos, saduceus e sacerdotes, fariseus e escribas. Tudo isso daqui eram judeus, ok? Da época. Você acha que cristão e evangélico hoje, que tem muitos, na época de Cristo também judeu tinha uma porrada. Olha só. Os essênios, os batistas, elotes, samaritanos, isso daqui eu selecionei aqui umas doze que tem no meio desses nove aí, para você entender. Todos queriam colocar Jesus em uma redoma e falar, você é dos nossos, é isso daqui que pode fazer. E o outro falava, não, isso daqui não pode fazer. E todos começaram a querer trazer Jesus para sua caixinha de sapato fechada, entende? E ele, em nenhum momento, ele cedeu a isso. Um que tentou fazer isso se chama Lúcifer, Satanás, um querubim caído, entende? Falou, prostra diante de mim, dá uma adorada rapidinho. Eu sou o príncipe desse mundo, e era mesmo, né? Ele falou, o que eu tenho nesse mundo eu ganhei, eu conquistei e foi mesmo. Ele conquistou lá com Adão no jardim, mas tudo bem. E ele falou, prostra, que tudo isso eu te darei. E ele podia dar porque era dele, entende? Mas Jesus falou para trás de mim, Satanás, né? Defendeu dentro da palavra e depois falou para trás de mim, Satanás. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus era um ser livre, ok? Jesus era um homem livre. Jesus era um homem sem nenhum tipo de mordaça, sem nenhum tipo de algema. E ser como Jesus é dificílimo. Sempre nós estamos procurando um lugar para se enroscar, para estar ali dentro de algumas algemas. Tem alguns que pensam em sair de uma igreja, e eu tenho. Nós temos uma comunidade que nós congregamos, porque nós amamos estar junto. Nós amamos louvar, nós amamos orar junto, nós amamos fazer as campanhas, nós amamos nos ajudar a evoluir junto, entende? Mas temos que tomar cuidado com as prisões. Sair de uma e entrar dentro de outra. Se der tempo, hoje eu falo um pouco mais sobre isso. Quem chegou aí, clica no joinha aí, para que essa live possa ser compartilhada com mais pessoas, ok? E todos são mais do que bem-vindos. Quem chegar por aí, quiser deixar o seu comentário, só precisa ser inscrito. E depois de um minutinho que você é inscrito, você já consegue deixar o seu comentário. Vamos lá. Aqui que eu quero que você preste atenção, se você está nessa live até agora, usa dez minutinhos, cinco minutinhos da sua atenção, e presta atenção nisso que eu vou te falar aqui agora, ok? Presta atenção. João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, filhos de Deus. Anota no seu coração isso, pelo amor de Deus, filhos de Deus, ok? Gálatas 4, 6 e 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações, o espírito de seu filho que clama a Bapai. Assim que já não és mais servo, não é mais servo. Presta atenção. Não é mais servo. Mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Você só tem como ser herdeiro de Deus, meu querido e minha querida. Você só tem como ser herdeiro de Deus, se você for filho, ninguém dá herança para empregado. Servo na Bíblia quer dizer escravo. A tradução é escravo. Aí, para nós, colocaram aqui como servo, mas é escravo, beleza? Então, o que acontece? Se você quer ter herança com Deus, herança está falando de coroa. Coroa, trono, cajado na mão, ou cetro na mão, melhor dizendo, e você vai governar, porque você é filho. Todos que estão em Cristo estão na mesma condição. Ele é o nosso sumo pastor, mas nós estamos no corpo de Cristo. Quando você toma ceia, você está tomando do corpo de Cristo para você. Onde ele for reinar, ele deixou escrito em vários, vários textos, nós vamos reinar com ele, ok? Mas para você reinar, você precisa ter uma mentalidade de filho, não de servo. Foque bem nisso, preste atenção nisso que eu estou te falando. porque às vezes em uma falsa modéstia, ou até por querer, né, o coração desejoso de estar na presença de Deus, de estar ali feliz com Deus, e sendo bastante humilde, às vezes fala, não, eu sou servo, e servo inútil, tal. Tome cuidado com isso, tá? Deixa eu passar aqui para você entender. Mateus 25, 29 a 30. Porque a todo o que tem, se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, será tirado. Como que aquele que não tem, pode ser tirado? Para você ver. Preste atenção. E o servo inútil, lançaio para fora, nas trevas, ali haverá choro, e ranger de dentes. Então, você falar que você é um servo de Deus, ok, tudo bem, se você se coloca na posição de servo, todos nós que nos colocamos diante do trono de Deus, nós somos servos, ok? Nós somos servos, na presença de Deus, beleza? Nós somos, temos essa condição, esse entendimento. Mas quando você fala que você é um servo inútil, preste atenção, onde o servo inútil, ele vai ser lançado, nas trevas exteriores, o servo, ele não pode ser inútil. Preste atenção nisso, não pode, não existe esse negócio de você falar, eu sou um servo inútil, você precisa ter utilidade para o reino, você precisa ser útil, Deus precisa te usar, ah, mas aqui está falando em outro contexto, não, o servo inútil aqui, ele foi lançado nas trevas exteriores, você é filho de Deus, tá? Se não o satanás, quando ele te encontrar, e ele sempre nos encontra, infelizmente, e você, não, porque eu sou, eu sou só um servo, eu sou o menor, dos menores, e ele fala para você, é isso mesmo, fala que você é o coitado do coitado, que você é o último dos últimos, e não é isso que tem na Bíblia, nós somos imagem e semelhança de Deus, reis e sacerdotes, isso não serve para a gente, se o ego tomar conta de nós, não, não é isso, mas você precisa ter a sua identidade fortalecida em Deus, fortalecida em Jesus Cristo, quem é você, o que você está nessa terra para fazer, se não o satanás, ele começa a te ludibriar, ele começa a te enganar, entende? com as coisinhas dele, você precisa prestar atenção nisso, e ver o que você quer de fato ser, presta atenção aqui, é o último slide, para mim começar a responder as perguntas, para você, servo fiel, olha ali, essa imagem, é a melhor que eu consegui, ali, a mulher ainda está com controle na mão, você sabe que nós não temos controle de televisão na mão, mas olha só, olha o irmãozinho ali, de cara fechada, as duas filhas, uma lá, não sei se você consegue observar, a pequena tem uma calça e uma saia por baixo da calça, alguma coisa assim, então é o servo que diz que é o servo inútil às vezes, e dentro de casa, é uma carranca que ninguém suporta, os filhos não suportam, entende? olha lá, não parece isso? olha lá, sabe? o pai, eu estou ali tipificando o pai, religioso, que diz o seguinte, olha, filha, se você não comer, Deus vai desagradar com você, Deus vai pesar a mão, Deus, sabe, começa a criar esses traumas, só quero te colocar isso para você um pouco pensar, olha lá, a outra, mesma coisa, eu estou colocando ali para você pensar um pouco sobre isso, quantos de nós não crescemos ouvindo isso? olha, se você não fizer, se você não for diferente, você tem que ser diferente, porque você é uma servinha de Deus, então, está tudo certo isso? está tudo tranquilo, mas eu penso, se não pode viver? agora, o servo fiel, e o filho fiel, tem uma diferença, porque o filho fiel, ele sabe quem ele é, e ele sabendo quem ele é, ele vive tranquilo, ele vive em paz, ele não vive em pecado, só que quando o servo fiel, olha, para o filho fiel, e fica olhando, ele passeando, divertindo, sendo feliz, que o servo fiel diz, não pode, eu sofro tanto, para levar essa santidade, eu sofro tanto, e ele, vai para a praia, ele brinca lá, com os filhos sem camisa, olha lá, a irmã está até cá, com um pedacinho da barriga de fora, entende? Então, isso daqui, eu só quero que você, traga clareza na sua mente, estou dizendo aqui, ninguém tem que ir para a praia, ficar seminu, que tem que beber, que tem que andar fora de princípio, mas você ser livre, você vai viver uma vida, que você nunca viveu, pelo menos eu, aconteceu isso comigo, olha lá, olha lá, será que, aquele ali, será que talvez, seja mais fácil, explicar para o filho dele, o que é Deus, olha lá, no cinema, talvez essas imagens, eu coloquei, muito tipificando eu, é muito provável eu ali, passei os dois lados, vivi e vivo os dois lados, e olha ali, no cinema, com óculos 3D ali, assistindo, isso é maravilhoso, é muito bacana, é muito bom você ter a liberdade, agora, ah, mas então, tal filme eu posso te assistir, aí fica conforme o seu bom senso de filho, ok? Mas preste atenção, preste atenção, porque você só tem uma vida, você não deve viver no pecado, mas sim, você deve se consagrar, se santificar, mas viva com intensidade, e seja a melhor versão que você tem, para ser da sua vida, esposo, esposa, filho, filha, tem tanta loucura, muitas pessoas, que deixam de viver, simplesmente, por achar que assim, vão estar mais santos, né? João 8, 36 é o versículo que eu carrego para a vida, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, entende? se você for liberto mesmo, Jesus é um escândalo, ok? Jesus é um escândalo, ele veio, ele fez tudo, é ao contrário do que nós falamos, ele fez muito, 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 entende? Preste atenção, preste atenção nisso, você só tem essa vida, então, faça o melhor, amém, faça o melhor, porém, cuidado com o que a religião quer colocar para você, dizendo que é Deus, e muitas coisas Deus nunca te pediu, Deus nunca quis que você fizesse, ok? Mas, quando você entender que Deus quer ver você feliz, e ao mesmo tempo, santificado na presença dele, a sua vida, muito provável, vai dar um salto, muitos vivem uma vida de escassez, de derrota, de sofrimento, por quê? Porque acreditam que tem que ser provado, porque acreditam que tem que viver, quanto mais na prova, melhor, e isso está errado, quem está chegando por aí, deixe o seu like, para nós alcançar mais pessoas, e eu vou começar, a, responder aqui, as perguntas dos irmãos, eu só quis dar uma introdução aqui, um pouco bíblica, para nós embasar, o que nós vamos, falar, né? Eu quero começar respondendo uma moça, eu não sei se ela está aí, mas eu quero que, eu quero, ontem teve alguém, gente, alguém me fala se o áudio está ok, por favor? Eu acho que está, né? E o que acontece? Deixa eu, deixa eu, ontem teve uma pergunta, ah, está ok, então está bom, ontem teve uma pergunta, eu acho que foi um irmão que fez, que eu acho que os pais não, não sei, não aceitavam que ele saia da congregação, e ele queria sair da congregação, foi algo mais ou menos desse tipo, né? que ele perguntou, e eu recebi, aqui tem o número do WhatsApp, e eu recebo mensagens todo dia, uma porrada de mensagem, e eu procuro, é, responder a todos, até agora, eu estava falando com uma irmã, ela estava me mandando mensagem, deixa eu ver se ela colocou o nome dela aqui, olha lá, a irmã Regina, e a irmã Eva, de Brasília, acho que ela achou que eu não ia responder, eu respondo todos que mandam mensagem, é raro, só tem uns perturbados, que mandam umas mensagens, que aí não dá, né? Eu tento responder todos, e uma moça de 17 anos, fez uma pergunta para mim, nesse número, né? No WhatsApp, e disse o seguinte, que os pais, já não estão, ela gosta de ler, buscar, é, a respeito de Bíblia, tal, mas os pais são da congregação, e não aceitam essa questão, não aceitam que ela, saia, nem que ela vai para outra igreja, que ela disse que iria, para outra igreja, e, e a mãe não aceita de forma alguma, nem que ela estude a Bíblia, ela já tem 17 anos, gente, quem está por aí, deixa o seu like aí, para que, essa live, possa ser compartilhada, com mais pessoas também, tá? Então, olha só, preste atenção, eu espero que essa moça esteja aí, de 17 anos, se você tiver aí, puder falar alguma coisa aí, se não, depois, talvez você vai assistir outros, e eu falei, eu vou te responder na live, que isso pode ser uma questão de outras pessoas, então, uma moça de 17, um filho, uma filha, tanto faz, está dentro da casa dos pais, e a questão é que, é, quer sair da instituição, mas não quer chatear os pais, mas também não quer continuar congregando, porque não se sacia mais com a palavra, não, e isso é normal acontecer, então, eu vou colocar aqui, um posicionamento meu, o que eu penso sobre isso, vamos pôr, que essa irmã, chamasse Maria, então, a Maria, de 17 anos, me perguntou isso, então, eu quero aqui, falar para você o seguinte, presta atenção, o, minha querida, primeira coisa, vamos pensar em princípios, tem um princípio, que se chama, honrar pai e mãe, e isso é muito importante, tem alguns extremos, ok, mas vamos lá, eu acredito, penso eu, que é muito importante, você não chatear os seus pais, é muito importante, você dar atenção a eles, e também, porque eles acham que isso é o melhor para você, eles acham que você, dentro dessa igreja, dentro dessa instituição, é o melhor caminho para você, e por você ter 17 anos, estar sobre a autoridade deles, eu acredito que, talvez, seja bom, você continuar, obedecendo eles, e honrando eles, eu acredito que você não vai perder, por fazer esse esforço, e também não acredito que você, vai correr risco, se você, honrar o pai e a mãe, o problema é quando não honramos, aí nós corremos grande risco, por quê? mais para frente, você vai estudando, vai fazer sua faculdade, vai conseguir sua independência, ou talvez você, Deus prepara para você, você casa, e aí você pode começar, a né, viver a sua vida, mas por enquanto, você vive debaixo da autoridade deles, ah, eu não gosto de usar saia, mas se precisar, para fazer um esforço, nós não perdemos nunca, por esforçar, para honrar pai e mãe, agora, se os seus pais fossem da alta magia, baixa magia, umbanda, quimbanda, entre outras coisas, o que que acontece? não tem como, e amar Deus acima de todas as coisas, mas, presta atenção, se eu te falo assim, eu aqui, falo para você, não, você não deve ficar na casa dos seus pais, você tem que ser livre, você tem que se libertar desse jugo pesado, você tem que se libertar disso, você já tem 17 anos, vai viver a sua vida, o que que acontece? amanhã, eu posso não estar aqui na internet, e alguém que pode falar isso para você, amanhã também não está mais aqui, e amanhã, a vida segue, e é normal, nós não conseguir lembrar uns dos outros, ok? se amanhã, se você precisar, alguma coisa der errado na sua vida, é esses pais, que são extremistas, é eles que vão estender as mãos para você, vão te amar, vão te abraçar, vão cuidar de você, então, honre eles, com toda a sua força, com toda a sua intensidade, esse é o meu conselho, você não perde, por honrar pai e mãe, agora, tem os extremos, tem questões que eu já aconselhei moça, que o pai não queria que ela se casasse de jeito nenhum, com um moço cristão, só que ele não era da igreja dela, aí é uma outra questão, ok? mas eu indicaria para você, fazer uma força, para manter essa boa comunhão, agora, uma coisa que é, é bem mais complexa, é pessoas que são casadas, ok? tem muitas pessoas, muitos casamentos, já são formados, já estão casados, e não conseguem romper com pai e mãe, e continuam debaixo da manipulação do pai e da mãe, o pai e a mãe religioso ao extremo, e eles não conseguem sair debaixo desse jugo, uma Karen, Deus abençoe pelo seu super chat, Deus abençoe grandemente pela sua colaboração, quem está aí que gostar, e quiser colaborar com o canal, é só deixar um super chat aí, para a gente ajuda muito, Deus abençoe, no final nós oramos, tá? Então, preste atenção, tem pessoas que estão casadas, e não conseguem viver a vida em paz com o esposo, porque são manipuladas pelo pai, às vezes é o homem que não cortou o cordão umbilical com a mãe, e vive casado sexualmente com a esposa, mas emocionalmente está ligado no cordão umbilical com a mãe, então não tem vida própria, não escolhe a igreja que quer ir, todas as regras dos vossos pais, depois que vocês são casados, as regras, vocês podem abandonar todas elas, honre, princípios, morais, ok? Religião e denominação é regra, não é princípio, princípio é Deus, então faça as suas próprias regras, viva a sua vida, porque o pai e a mãe já escolheu o que eles queriam, agora entenda bem, eu falei de dois tipos de gente, um que já está casado, que já está levando a vida, e outro que mora dentro da casa do pai, e tem 17 anos, espero que tenha compreendido isso, mas não deixe ninguém manipular você, tem pais e mães manipuladores ao extremo, mas ao extremo mesmo, e religiosos, e Jesus disse, aquele que não deixar pai, mãe, irmão, filho, por amor de mim, ok? Então aqui eu só estou tendo uma temperança para te explicar com muito cuidado, vamos lá, vou responder agora as perguntas, eu vou pegar uma pergunta que está logo aqui, e depois eu vou lá para cima, quem já fez as primeiras perguntas, calma que eu estou chegando lá, mas se amar a Deus sobre todas as coisas, seria ela ao menos ler a Bíblia, mesmo sem os pais gostarem, porque é um ensinamento bíblico ler as escrituras, se o próprio Cristo estudava, com certeza, sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida, uma pessoa com 17 anos, eu não tenho como falar para você, não leia a Bíblia para não chatear seu pai e sua mãe, não, de jeito nenhum, isso, não é isso que eu disse, jamais, 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 nunca, nunca, jamais, uma moça, uma moça com 17 anos, o pai gostando ou não, ler a Bíblia é obrigação, sem pôr nem tirar, sem pôr nem tirar, não tem, essa é a minha opinião, ok? Deixa eu responder aqui rapidinho as perguntas dos irmãos, Vanessa Rezende está por aí, ok? Regiane Ramos, boa noite, graças e paz, ela chegou mais cedo para fazer essa pergunta, os que serão disciplinados no milênio, terão corpos glorificados também? Glorificado não, terão corpo ressuscitado na disciplina, mas eu vou focar aqui nos modos de costume, dando tempo eu volto para dar uma ênfase maior sobre disciplina, que isso é sobre o reino, né? Se falar aqui de reino, que haverá disciplina depois da morte, para quem não estudou isso com a gente, não vai conseguir entender nada. Irmão Rogério, é possível escapar da disciplina? Irmão, também esse assunto, eu não quero entrar nisso agora, senão eu não respondo os outros. mais uma vez, o irmão Plínio, mais uma vez, buscando a luz, meu irmão, tem algum vídeo produzido sobre as premissas? Quais são e como conduzi-las? Eu tinha, eu bloqueei no meu canal, eu só falo sobre primícias, primícias, dízimos e ofertas, eu até abri um pouco no último vídeo, mas eu, o meu desejo é só abrir no privado, quando nós fazemos os treinamentos, quem está no clube aí, sabe que nós nos reunimos, uma, duas vezes por mês, e lá dentro eu falo, porque lá já é um povo que está, refinado na palavra, que está com o coração aberto, com a mente aberta, para pelo menos examinar. Aqui, quando você vai falar desse tipo de primícia no YouTube, é um problema, e para não gerar todo esse problema, eu deixo para falar sobre esses assuntos, lá no nosso grupo, tá? Everton Dias, Graça e Paz, José Lucas, Ana Carolina, Josias, Kleber, povão, glórias a Deus pela vida de vocês, Walter Melo, a Joyce, a Vanessa Rezende, cadê as perguntas? Chegando aqui nas perguntas. Amém? Gosto muito dos seus vídeos, aprendo muito com o irmão, amém, amém, glórias a Deus por isso. Irmão, Heitor, depois, se tiver interesse, tem um WhatsApp meu aqui embaixo, se tiver interesse, de fazer um podcast, eu não sei qual que é o posicionamento do irmão, mas isso para mim não importa, mas, eu gostaria de falar contigo, falar um pouco, a respeito de assuntos diversos aí, tá? Por que a CCB não adota os dízimos, se é mandamento? Porque diz que está no Antigo Testamento, e tem 300 textos no Novo Testamento, dizendo sobre isso, mas, né? Modos e costumes, aqui vamos começar. Sobre ir ao motel, já ouvi falar que não podemos, casal de servos de Deus, ir ao motel, dizem que é lugar de prostituição, traição e etc. Perfeito, exatamente isso, não deve ir ao motel, com toda certeza, e eu não falo para você assim, ah, é um conselho, né? É um conselho, não é bom ir, não, eu estou falando para você de alguém, que eu tenho, entenda, com toda a humildade, né? que nem aquele que diz, né? Eu sou tão bom, tão bom, tão bom, que eu sou mais humilde do que todos, não, não é isso, mas olha só, eu estudei muito, acerca de batalha espiritual, sobre espíritos, demônios, sobre possessões, e sobre isso, eu tenho buscado um pouco, sobre essa questão, já há muitos anos, estudado, me formado, e motel, não vá, não vá, tem uma entidade, por nome de Pomba Gira, Pombogirô, tem um poder destrutivo enorme, infelizmente, ok? E é um tipo de entidade, que abre portas, para muitos outros, vir, rebentando com a vida, e é a mesma coisa, de você, que é filho de Deus, entrar no quartel, de Satanás, para brincar, a chance de você se ferir, é muito grande, e não faça isso, tá? Agora, dia 15, nós vamos fazer, um treinamento, sobre unção, para você entender, sobre ungir, a unção, você unge, porta, janela, carro, moto, tudo isso, a gente vai ensinar, com princípios bíblicos, arma poderosa, espiritual, todos deveriam ter, e lá, eu vou explicar um pouco, da questão do motel, vou explicar a questão, de portais que se abrem, onde tem prostituição, onde tem derramamento, de sangue, onde tem invocação, de demônios, tudo isso, se abre portais, não sei se todos, vão acreditar, mas é assim que funciona, então no treinamento, do dia 15, quem está no clube, vai participar, é só você, aí embaixo, tem um link, quem está perguntando no motel, não sei se você está no clube, já, se você não estiver, aí você pode participar, com a gente lá, tá? Irmão, Custódio Serrate, enviou um superchat, de 5 reais para nós, para nós, gratidão, Deus abençoe, irmão diz, graças a Deus, estou podendo, ensinar minha família, fora da doutrina, a se receber, e servo inútil, é muito forte, esse, hino inútil, não serve, para muita coisa, né? Então, vamos pensar o seguinte, Satanás, ele nunca vem com nada feio, você pensar nas músicas, né? As músicas, o povo cantando e tudo isso, você vai perceber que Satanás, ele sempre, né? Quem estudou música sabe, o que é a música? É a arte de manifestar diversos afetos da nossa alma, mediante o som, música, harmonia, ritmo, não esqueci, né? Faz tanto tempo que eu era instrutor, então, vocês aí, sabem disso, que a música mexe com isso, e quando você está louvando, cantando, você abre a alma, o coração, né? Agora, o que pode cantar? Sobre hinos, né? Eu não acho muito nós ser chamados de filhos, estamos em Cristo, dentro de Cristo, pela ceia, pelo batismo por tudo, e ser chamado de servo inútil. Se você fala servo, mas servo inútil, eu acho um pouco, né? Sobre ir ao cinema, também já ouvi dizer que é errado, que estamos na roda dos escarnecedores, inclusive, se morrermos dentro do cinema, não tem funeral. Ai, Deus. Mas já morreu, pra que vai precisar de funeral? Não é? Você já morreu dentro de cinema, com funeral, sem funeral, pelo menos assistiu. Eita, Matrix, vai lá pra você ver, Matrix é bom, hein? Esse filme tem uma carreta de coisa subliminar, mas é assim que nós vivemos nesse mundo. Tem coisa que você escolhe pagar o preço. Sobre o cinema, eu gosto muito de ir ao cinema. Por quê? Eu gosto muito de ir ao cinema. Se eu fui ao cinema, uma, duas, três, quatro, acho que fui quatro vezes. Quatro ou cinco vezes. Por quê? Eu, minha filha, ela tem 17 anos, até 15 anos, mais ou menos, eu estava dentro da congregação e no ministério. Então, o que que acontece? Eu não podia ir, né? Eu gostaria muito de poder ter levado ela pra assistir desenho. Poxa vida, que, que, que negócio fantástico. Sentar com ela, comer uma pipoca. Fui! Fui! Não fui. Me arrependa. Amargamente. Amargamente. Deveria ter ido. Pagaria qualquer preço hoje pra ir. Pagaria qualquer preço pra ter levado ela na praia, brincado com ela na água, jogar bola com ela na areia da praia. Não precisa ninguém estar nu ou semi-nu ou bebendo pra estar lá. Fui! Você acha que eu fui? Fui, não. Eu era muito crente pra isso. Entende? Eu era muito crente pra isso. Infelizmente. Hoje, faz uns 20 dias, eu acho, eu fui com a minha esposa e meu filho, eu tenho hoje um filho de 7 anos, e nós fomos lá assistir, acho que um desenho, fantástico. Comprei chocolate, comprei pipoca, você já viu criança? Eu vivo hoje como criança, como criança, fazendo coisas, e pensa na sua mentalidade, se não for pecaminosa a sua mentalidade, eu tô falando de coisas normais, entende? como ouvir um louvor, como ir ao cinema com meu filho, com a minha esposa, como usar uma bermuda, entende? E, graças a Deus, né? Graças a Deus, tô livre. Vamos lá. Irmão, só queria a sua opinião, se possível, o namorado da minha irmã ainda era casado, quando Deus mostrou pra mãe dele que ele ficaria com minha irmã. Deus faz isso? Achei estranho. Será que pequei? Olha só, um homem casado e Deus mostrar que vai ser, esse homem vai ser de outra mulher, eu, de forma alguma, acreditaria que isso é de Deus. Eu teria mais uma queda, não tô dizendo o que é ou o que não é, mas eu teria muito mais uma tendência a pensar que foi Satanás. não vejo isso como Deus, jamais. Gente, eu tô que nem o Osama Bin Laden, não sei se vocês conhecem, mas amanhã eu vou fazer a barba. Eu ouvi muitos dizendo que não podemos ir à festa de casamentos católicos, pois o casal é abençoado pela idolatria, porém, se formos pensar assim, não poderíamos comer também em casa de pessoas católicas. Esse assunto aqui é que esses mais complexos, eu vou ver se eu deixo pro final. sobre casamento católico. O problema não é o que a igreja fala. Nós aqui, embora é modos e costumes, mas nós vamos aqui falar mais sobre batalha espiritual. Se for consagrado, você não pode comer e nem participar da festa ali, do momento ali onde tem aquele rito sacerdotal. Presta atenção, não pode, não pode. Não é... não é religiosidade, não. é que não pode mesmo. Mão Daniel, o que você fala sobre João Calvino? Tem alguma ligação com a... João Calvino? É profundo, né? Não dá pra falar assim. Eu não vou falar aqui quem sou eu pra abrir a boca pra falar de João Calvino. Não sei se é o Calvino que eu conheço que você está dizendo aí. Eu vou começar a responder alguns irmãos que eu ainda não respondi. Ok? Uma pergunta. O Peter diz, o que é mais correto? Dar dinheiro para uma igreja física, um templo, ou ajudar um necessitado? Onde está escrito que temos que construir templos? Olha só, Peter, já teve várias perguntas hoje sobre essa questão de de dízimo, de dinheiro. Eu vou dar só uma... um entendimento pra você aqui. O que você entrega a Deus é de Deus. Você não pode fazer o que você quiser com aquilo que é de Deus. Entende? E nós temos que entender o seguinte, Deus, ele tem pessoas sobre a face da terra cujo ele colocou como seus embaixadores. Ok? Ele colocou como ministros. E ele vai cobrar dessas pessoas. Quando, fala assim, eu vou comprar cesta básica e vou dar aos pobres. Ok? Lindo, lindo fazer isso. Mas quando a pessoa precisa de uma oração específica, quando essa pessoa precisa de um amparo, quando essa pessoa está carregada de demônios, lutas e batalhas, ela tem que ter alguém pra orar, pra ajudar ela em oração, pra estar ali buscando algo de Deus. Eu preciso que Deus fale comigo. Muitas vezes, Deus não fala somente conosco. Nem sempre é assim. Muitas vezes, Deus usou profetas. Por que Deus não falou com Davi? Mandou o profeta Natan? Então, existe isso. Existe algo chamado honra. Você precisa honrar. Agora, se você vai em uma igreja que você não está de acordo com o que ela faz com a sua semente, você é livre pra procurar outra. Mas o que você entrega a Deus é a Deus. Você não pode usar isso. Irmãos, se fizer sentido, se não, por favor, descarta. Tem um monte de coisa que te serve. se isso não te serve, não estou falando para o Peter. Para todos, só não faça. Mas, com esse entendimento, Satanás deturpou muitos, muitos, muitos cristãos. Inclusive, trouxe a escassez para a vida dessas pessoas. Quando você não cumpre um princípio, às vezes, não é que você é amaldiçoado, mas você deixa de receber as bênçãos que o princípio te traz. Então, não negocie isso. Sede fiel que vocês vão ver o que Deus vai fazer na vida de vocês. impressionante. Sede fiel. Não vai na história de, sabe, mas por que estão roubando, por que estão construindo o templo? É? Eu vou falar aqui para vocês aqui. Estão construindo o templo. Estão, é essa falácia, estão construindo o templo, a congregação constrói templo de 5 milhões e 10 milhões de... Olha, é o seguinte, eu não sei se alguém desse grupo aqui, de 200 pessoas que estão aqui, já passou 1.700 pessoas aqui, eu não sei se todas essas pessoas, mas eu não acredito que tenha 15 pessoas dessas que não foram na congregação, que não receberam a palavra lá e que não foram muitas vezes batizados lá dentro. Então, lá serviu como um degrau. Se eu estou aqui, é porque eu passei por lá, entende? Só que eu não posso compactuar com as heresias, com os erros, com os absurdos. Mas, se não tivessem alguém colaborado com as coletas e construído o templo, eu ia ter sido batizado onde? Entende? O povo que ouve a palavra, eles vão ouvir aonde? Na minha casa? Ah, mas nós vamos dar comida aos pobres. Gente, pelo amor de Jesus Cristo, entenda isso de uma vez por todas. Jesus Cristo, quando ungiram ele com dinheiro de 300 denários, 300 dias de trabalho e outro, o mesmo espírito. Peter, entenda, só estou pegando o seu gancho que foi usado por Deus para me abrir isso daqui, ok? Por favor, me entenda. Não vá pegar como eu estou falando para todos, ok? E ele falou, deixe ela fazer isso. Foi um dinheiro que valia 300 dias de trabalho. Hoje, vamos pôr que uma pessoa ganhe 100 reais por dia, ou a média, não sei quanto, mais ou menos, mais ou menos, no Brasil, uns 100 reais, 80 reais por dia. Quanto que não dá isso? Vezes 100? E ela pegou e derramou sobre o Senhor, ungiu ele, e ele falou, não, não é, impeçam ela de fazer isso. Os pobres sempre tereis com vocês. Mas por que? Nós, nós temos que entender isso. A igreja precisa ter os templos, gente. Gente, tem que ter os templos, como que faz para o povo ir lá ouvir uma palavra, para o povo ir louvar e adorar a Deus? Precisa ter. Agora, se estão fazendo errado com o dinheiro e criando templos extremamente luxuosos e negligenciando outra parte é um problema, ok? Eu, eu, ó, vocês veem que aqui eu não falo de igreja, não falo da comunidade que eu vou, que nós iniciamos lá porque não tínhamos, nós queríamos reunir para louvar a Deus. Eu vou parar um pouquinho aqui para falar sobre isso. Eu saí da congregação, fui em três igrejas, não gostei de nenhuma, não queria ficar lá dentro da congregação, não tinha estudo, não tinha o que eu queria, não me sentia mais, lá para mim era um sofrimento, era ir para o matadouro. O que que acontece? Eu continuei fazendo os treinamentos bíblicos e o pessoal, mas, irmão, onde você atende? Pastor, onde você prega? Eu falei, não sou pastor, nem sou nada, até hoje eu nunca me coloquei o nome de pastor. Mas, ah, vamos fazer um culto, nós precisamos fazer um culto. Eu falei, comecei aqui, onde eu estou fazendo aqui? É um estúdio, comecei aqui, ah, então vamos aqui, ler uma palavra e começamos aqui. Aí fomos para a área de casa e agora nós estamos em um salão. No salão lá, cabe umas 80 pessoas, as cadeiras são todas almofadadas, todas bordadas, com ar-condicionado. Gente, pelo amor de Deus, eu vou ter que ficar no ventilador, no calor, no suor, porque, a gente precisa pensar nisso. Nós temos que ter condição para fazer templo e para sustentar o pobre, a viúva e o estrangeiro, que é bíblico, e mesmo assim, temos que ter caixa ainda para dar, entregar treinamentos de primeira qualidade para os presbíteros, para aqueles que atendem, para aqueles que pregam, para aqueles que estão na frente do povo, para que Satanás não use a mente deles. Agora, se nós for para uma outra vertente, nós vamos voltar para os jesuítas, nós vamos voltar para os católicos lá atrás que se abdicaram de vestir roupas porque não podia mais, porque senão era luxúria. Nós temos que ser um povo abençoado, entende? Nós precisamos tirar isso da cabeça, nós não podemos ir para um outro extremo, nós não podemos ir para o outro lado da ponte dizendo, não, porque ficam construindo o templo, mas vai batizar o povo aonde? Onde o povo vai congregar? Onde o povo vai ouvir a palavra? A congregação que tenha uma modelação nela, que tenha um algo novo lá, uma estrutura, que Satanás seja arrancado de lá de dentro, entende? Porque tem muito povo bom. Agora, quem tem que construir tempo? Claro que tem que construir, pelo amor de Deus, e de qualidade. Eu digo para vocês, a minha ideia é, onde eu congrego é de extrema qualidade e eu quero melhorar. Eu já fiz duas chakras lá, eu vou fazer a terceira, não fiz, evento, para as crianças jogar bola, brincar na piscina, orar e entender que a igreja tem dinheiro para bancar eles, para eles serem felizes, para ter eventos para eles, para eles estudarem a palavra. Nós temos treinamento todo mês e é isso que eu penso que uma igreja tem que ter. Ok? Então, eu só peguei o gancho aqui, Peter, eu não estou brabo nem nada, tá? Eu espero que sirva para você aí. Os judeus, eles dizimavam cinco vezes no ano, cinco vezes no ano, fora as ofertas, fora a primícia, e eram o povo mais próspero, porque o dinheiro e a riqueza está na mão de Deus. comece a colocar o teu dinheiro na mão de Deus para você ver se ele não vai te prosperar. Gente, eu estava fazendo uma formação, eu parei aqui, eu vou falar um pouquinho agora sobre isso daqui. Ok? Olha só, eu vou pegar aqui, eu vou falar da formação, mas eu vou falar aqui, Jesus Cristo usava templos já construídos para pregar? Ô irmão, quer que eu pegue os versículos para você? que ele pregava na sinagoga? Em Lucas, lá está dizendo que ele pegou o rolo do pergaminho, que ele leu Isaías, ele estava onde? Ele estava dentro do templo, da sinagoga. O Paulo pregava onde? Dentro das sinagogas. E se tivesse hoje Jesus, ele ia ao primeiro lugar que ele ia estar era na internet e depois nos templos. Olha só, eu fiz algumas formações de... Olha só, eu vou falar o seguinte, eu fiz algumas formações e quando eu vi o pessoal dizendo, os instrutores, os mentores dizendo, ali no pilar de doação, eles se chamam de doação, não são nem filhos de Deus, são ímpios, nem creem em Deus, muitos não creem. E na doação, eles falam, você tem que separar 10% para doações, uma instituição, isso, aquilo, aquilo outro. Tá. E eu falava, caramba, os caras aqui descobriram que para você ser próspero, você tem que transbordar na vida de alguém, senão você não é próspero. Entende? Então, não tem como, você quer ser próspero, você pode, sim, você tem que transbordar na vida de alguém, transborde. Você quer ser próspero na sua profissão? Você é um pintor? Transborde isso na vida de pessoas, faça transbordar na vida de pessoas. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou fazendo lives de graça, conteúdo caro, e eu estou fazendo de graça, eu estou transbordando, o que eu posso fazer? Porque são muitas pessoas abençoadas, tem 200 pessoas assistindo agora, já passou 1.866 pessoas, e vai ficar mais aí para quem quiser assistir, que nem o irmão Heitor, que eu chamei ele para fazer um podcast. Se não tivesse mais de 20 mil templos no Brasil, eu concordaria contigo. Mas, irmão, se tiver necessidade de fazer 100 mil templos, qual que é o problema de fazer templo? Nós não podemos negligenciar isso, precisa ter, que tenha um em cada bairro, qual que é o problema? Ah, porque está virando uma empresa, porque estão roubando dinheiro. Aí, é outra questão. Agora, que o povo tem que ter um lugar para ir cultuar a Deus. Isso é a minha opinião, eu respeito a opinião dos irmãos, ok? Mas, que tem que ter um lugar confortável para os irmãos, uma sala de treinamento para as crianças desde cedo. Ô, gente, pelo amor de Deus, não só isso, nossas crianças têm que ter faculdade. Para, nossas crianças têm que ter escola, os filhos da gente têm que ficar indo ver lá nas escolas, crianças com 7, 8 anos dançando funk, rebolando, falando só asneira, porque nós não temos uma escola bíblica, nós não temos uma condição financeira para ter uma escola com ensino bíblico. Entende? Então, eu acredito que, agora, se tem um mal, se tem lavagem de dinheiro na construção, se gastam o que não era para gastar, aí é outra questão, mas que tem que ter tempo, para mim, tem que ter. Está certo? Isso é um posicionamento que eu penso, né? A Joyce Silva diz... E o hino 260 do Inário 5, seu servo inútil, o que o irmão diz desse hino? Acredito que o irmão lembra dele, claro que lembro, cantei muitas vezes, até chamei esse hino na reunião de jovens para a gente cantar. E os... É, mas, para mim, não faz sentido. Esse hino, para mim, não faz o mínimo sentido. E pensar que tem hino de certa denominação aí, bem conhecida, que tem o nome servo inútil. O Heitor disse, é, pois é. Eu não sou a favor. Não faz o mínimo sentido. Para mim, não tem muito sentido com a Bíblia, mas vamos lá. O Fábio Pérez, sou novo no seu canal, sou umbandista, ECCB, trabalho numa comunidade terapêutica, ajudo pessoas mostrando que a vida pós-droga... Fábio, tem o meu número aqui, ó, meu número aqui embaixo, do WhatsApp. Eu estava esses dias conversando com alguns umbandistas, eu quero trazer para esse canal essa opinião, para nós entender o que vocês acreditam, porque para nós é tudo demônio e tal, e eu sei que vocês acreditam de uma maneira diferente. Me chama aí, quem sabe a gente pode fazer um podcast totalmente amigável para nós conversar sobre isso, eu acharia muito bacana. É, pois é, minha irmã. Isabel, Cristina, eu desejo que Deus abra os nossos olhos que possamos enxergar espiritualmente, não se deixem escravizar pelo sistema religioso. Ponto positivo para tu. Acredito que o amor e a caridade são os maiores dons, e que Oxalá pediu que cumprisse apenas dois mandamentos, amar o próximo como a ti mesmo. É, eu não concordo que ele pediu somente dois. Primeira coisa que são dez mandamentos no Antigo Testamento, que não são dez, são seiscentos e treze que eles estão resumidos em dez vertentes. E Jesus veio, pegou as dez e resumiu em dois, que na verdade é três. Pegou as dez, que é o cinco primeiro mandamento é para Deus. Os outros cinco você vê que é para o homem, a humanidade. Então ele dividiu em dois ali. Amar a Deus, que é o cinco primeiro, acima de todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Então são três. Pastor, o que é certo que a religião aprisiona o ser humano? Para muitos, a religião é um fardo de desgraça. Pois é, não era para ser, não era para ser. Olha só, eu comecei lá um trabalho, nós estamos lá, um povo, pensa, para mim é fantástico. Nós colocamos louvor, a iluminação é diferente, tem culto das irmãs, é fantástico, mas amanhã cresce, chega mais pessoas, vai crescendo, daqui a pouco você perde o controle, vira outro monopólio, vira outra coisa dessa. É só Deus, não tem muito o que eu falar para você sobre isso. Alguém da CCB sabe me dizer ou já viram funeral dentro da igreja? Eu nunca vi isso não, eu nunca vi. Isabel Cristina, irmão Daniel fala o que o irmão entende sobre o livro de Enoque, estou lendo, estou encantada. É um livro fantástico. Não posso falar, não tem como abrir, aqui sobre esse livro, mas é um livro fantástico, muito bacana. Eu acredito em muitas coisas dele, para mim fez extremamente sentido, porque de outras coisas que eu estudei, ele tem uma conexão muito forte, muito forte mesmo. Luísa Lima está dizendo o seguinte, minha mãe era da piedade, sempre vi ela levando compras para os irmãos necessitados, mas só quem era da igreja, nunca vi ela levando para quem não era crente. Eu não concordo. Eu também não concordo. a igreja tem que ter obra social, ela tem que fazer obra social, mas no Antigo Testamento e tanto no Novo, você não vê, você não vê Deus atendendo os povos fora antes de atender primeiro os que são de dentro de casa. Isso não existe, biblicamente não existe. Agora, eu acredito que pelas condições que tem, dá para atender os de dentro e também atender os de fora. Não fechar e só olhar para os de dentro, não ter evangelismo, não ter estudo, não ter bíblia, entende? Gediael, Gediael. Daniel, na penúltima live, meu Deus, aconteceu tanta coisa de lá para cá. Na penúltima live, você disse que Deus reescreve, não, disse que ele escreve o nosso nome no livro da vida, depois de riscá-lo. Onde está escrito? Não. Eu falei que o nome que está escrito no livro da vida pode ser riscado, mas não pode ser apagado. Silva Deus, na CCB. Olha, dentro da igreja, nunca vi. Deve ser a respeito do funeral que perguntaram, né? Meus pais são da CCB. Eu também fui batizado, mas por eu ser um dependente químico, as pessoas me excluíram. Hoje sou livre dessa alienação religiosa, sou umbandista e prego amor e caridade. Daniel, vi uma live sua que você fala que quando morre, quem é justo vai para o paraíso e o ímpio para o inferno. Eu li de Gênesis Apocalipse, claro, não com muito aprofundamento. Não entendi. Mas não achou isso, irmão? De Gênesis Apocalipse, você não achou? Se o irmão tiver quando nós for estudar sobre escatologia, e aí nós vamos entrar em tudo isso daí. Amém, glória a Deus. Vamos lá. Filho, fui hoje em um funeral de um cooperador e foi feito no estacionamento. Achei estranho, fiquei com essa dúvida. Se isso era para todos, por algum funeral, faria dentro da igreja? Não, eu acredito que isso pode ter acontecido pela questão dessas pandemias, essas coisas, será que não? Pela ventilação? Mas se amar a Deus sobre todas as coisas, seria ela ao menos ler a Bíblia... Ah, está repetindo aqui. Gente, é tanta pergunta aqui, mas eu vou tentando aqui pegar as pessoas que eu ainda não respondi. Rafael Oliveira fala sobre o recitativo. Lá, um jovem é obrigado a recitar ou no mínimo coagido. Nunca gostei de recitar na CCB e até hoje me sinto muito mal com isso. Não é nem só isso, né? Muitas vezes, lembra aquela questão de tomar recitativo? Eu, graças a Deus, nunca fiz isso, mas de tomar recitativo e fazer, ler e fazer... Pois é, é um rito da igreja, né? É um costume da igreja. Vai fazer o quê? É assim que eles são. Obriga a ir lá, a ler. E aí as irmãs, muitas vezes, irmãs que não casaram e são mais de idade ou irmãos, passa um transtorno, às vezes, enorme, porque tem que pegar fila e ir lá junto, né? Pra recitar. É uma coisa meio... Gustavo Almeida, tem uma passagem sobre Rico e Lázaro com todos os detalhes. Qual os detalhes? Daniel, fale sobre o véu e os cabelos longos das irmãs. O véu pra mim aqui, eu acho que a última live eu falei também sobre isso. Gente, quem tá chegando por aí, deixa o seu like aí, o seu joinha aí e compartilha essa live pra nós alcançar mais pessoas, pra que nós possamos ajudar e abençoar a vida de pessoas em nome de Jesus, tá certo? E você que está aí e também deseja ajudar o canal, você pode fazer um superchat e a sua pergunta já vem logo aqui pra cima e aí já fica mais fácil pra responder também. Então, sobre o véu, acredito que totalmente é uma questão regional ali, de corintios, dos cultos que aconteciam ali e do cabelo, mesma coisa. Quando o Paulo falou se for pra cortar as pontas, raspe logo a cabeça, ali ele tá sendo, eu acredito, até um pouco irônico com isso, tá? Então, pra mim não faz o mínimo, do mínimo, do mínimo, do mínimo sentido, irmão, não poder cortar o cabelo e ter que usar o véu pra orar pra mim. Mas, se quer usar o véu, use. A questão que eu só penso que não deve fazer isso como uma, sabe? Se não orar com o véu, Deus não vai ouvir. E tem gente que pensa assim. Boa noite. Gosto muito dos seus vídeos. Amém. Caroline enviou um superchat de cinco reais. Eu os abençoo e grandemente sua vida, Caroline. Daniel, você acha que devemos ficar tentando convencer um membro da CCB das mentiras contadas lá dentro, mesmo eles não acreditando? Ou paro de falar? Profunda essa pergunta. Profunda essa pergunta mesmo. Eu devo ficar falando pra uma pessoa sobre as heresias sobre as inverdades e as coisas que tem dentro da CCB, aquilo que eu devo ficar falando? De jeito nenhum. De forma alguma. De forma alguma. Não perca seu tempo fazendo isso. Não faça isso. Siga a sua vida no tempo certo. Se Deus é... Gente, hoje eu falei pro irmão, pra tirar de dentro da congregação, e vocês ouviram aí, eu não tenho nada contra, mas pra tirar de lá de dentro uma pessoa que tem família e tudo lá, só se for Deus. Ok? Só se for Deus. Meu irmão, não é fácil. A pessoa tem que amar muito Cristo, muito querer, ansiar muito por liberdade, e não é liberdade fazer coisa errada, é liberdade pra servir, liberdade pra viver, e não são todos que querem pagar esse preço. e muitos estão tão enraizado, tão enraizado com essa religiosidade, gente, que é impressionante. É impressionante. As pessoas, elas ficam ali e muitas disseram pra mim o seguinte, muitos disseram pra mim o seguinte, não, eu sei, e tal, e tal, mas eu fui chamado lá, Deus me salvou lá, Deus fez isso na minha vida lá. Já pensou? Pensa se Paulo pensasse assim, um fariseu de fariseu, o que teria acontecido? Pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Então, não perca seu tempo com isso, minha filha. Não perca seu tempo com isso. Siga a sua vida. Siga a sua vida. Gente, eu vou tomar uma água enquanto você deixa aí o seu like. Vou tomar uma água e um café. Eu vou continuar respondendo aqui. Vamos lá. Gente, não custa nada clicar no like aí, né? É só pra chegar pra mais gente. Bora lá. Nós estamos com 210 pessoas aqui na live. Se você clicar no like aí, todo mundo que tá aí, nós vamos alcançar 250 pessoas rapidinho, porque aí o YouTube compartilha com mais pessoas, nós falamos com mais pessoas, respondemos mais perguntas, todos nós aprendemos mais e todos nós vamos felizes dormir e descansar e esperar o final de semana. Irmão Heitor, não encontrei o link do WhatsApp. Aqui, irmão. Aqui, ó. Tá na tela aqui, ó. Esse número aqui, ó. 9, é 19, 9, 95, 97, 9143. Me chama nesse número, que é eu. Esse número aí é um número do Instituto de Treinamento aqui nosso. Piano Heindel. Heindel. Enviou as 5 reais pra nós. Deus abençoe grandemente a sua vida. Obrigado por a sua doação, a sua colaboração. Luísa Lima. Irmão Daniel, me ajude, minha família sofre uma perseguição, às vezes eu me preocupo. Minha avó tinha problemas na perna, minha mãe também, ficou meu irmão também, minha mãe também, e me preocupo com isso. Mas a irmã fala sobre hereditariedade espiritual, é isso? Tomar santa ceia todo mês é certo? Se for tomar ceia todo domingo, é certo. Se for tomar todo mês, é certo. A Bíblia diz que todas as vezes que vou as reunir, então o certo era todo culto, entende? Isso ficou meio que aberto, assim. Pra vocês verem, eu estive orando bastante lá, pra como que nós poderíamos fazer, e eu coloquei há três meses lá, nós tomamos a cada três meses. E quem está no online, que muitas pessoas congregam com a gente online, do Japão, Estados Unidos, Portugal, então as pessoas fazem o pão na casa delas, que nós ensinamos, compram o suco, não o vinho, compram o suco e nós ceiamos juntos. Lá no culto, nós oramos, a pessoa da casa dela ora e tomamos a ceia. Isso é tão simples, né? Teve pessoas que na pandemia e ficou um ano sem tomar ceia. Que loucura! É tão importante você estar recebendo o corpo de Cristo. Olha, vamos lá. Daiane Leimer. Irmão Daniel, também estudo muito sobre isso, batalha espiritual. E você está corretíssimo. É isso aí. Muitas pessoas acabam sendo aeroporto de demônios e não sabem dos portais que abrem. Pois é. Quando nós falamos, irmãs, sobre portais de espíritos, as pessoas às vezes subestimam isso. E é tão sério, né? Eu andava com o ministério, mas estou tranquilo, não tem problema. Isso é bom, andar com o ministério. Eu ia fazer uma brincadeira, eu não vou fazer, não. Mas no meio dos doze que Jesus andava, um era o diabo e ele nunca mandou embora. Só brincadeira, meu irmão. Gustavo, Deus é atemporal, portanto, quando morre, não existe mais tempo. Sono significa morte. Só você ler, Breus. Exatamente. O tempo, a morte, é quando diz que dormiu, é o dormir de cristão, de quem é filho de Deus. Quem dorme é a morte. Quem morre é o desligamento de Deus. Quando a pessoa sai, acabou a sua vida, você sai do domínio do sol, do tempo, da rotação da terra. Então, o tempo já não exerce mais sobre você. Então, é muito rápido, entende? Para que a pessoa entrou na eternidade e já aconteceu todas as coisas. Gostaria de aprender como ungir. Já orei com imposição de mãos para minha sobrinha e agora recentemente para minha filha. E vi Deus libertar. Irmão, tem que aprender sobre isso. Esteja lá no treinamento. Aí tem um link aí embaixo do clube lá. Entra lá, ou me chama no particular, ou a Elaine, ou a Aline. e nós vamos fazer dia 15. Não é um treinamento explicando sobre unção. Quem fizer vai sair especializado em unção. Desde o templo de Moisés até agora. Quero participar do grupo. Esse grupo do WhatsApp que nós fizemos estava cheio e nós abrimos um segundo. Se não conseguir entrar pelo link que está aí abaixo, me avisa que nós tem um outro grupo lá já aberto. Edmilson Vieira, seja bem-vindo. Questão de filmes e músicas. Existe a linguagem preditiva? Não é uma boa. Vamos nos influenciando sem perceber às vezes. Filme, música, tudo isso. O que tem mais é Satanás lá no meio. Demais, demais, demais. E eu fui assistir Matrix, está cheio de demônio lá. E eu gostei do filme. Entende como é que é? É assim, eu não posso me tirar aqui de santo, mega santo, mas é difícil. Tudo que você vai assistir, ah, vou descansar um pouco, vou querer assistir alguma coisa aqui, não tem nem condição. Monte das Oliveiras, amém. essa resposta está certa, ao meu ver. Nós somos livres para tomar santa ceia. Quantas vezes você tiver oportunidade? Na Bíblia não determina quantas vezes. Exatamente. A única questão da ceia, você, é bom que você tome ceia com o corpo que você está ali, o comunhão. A igreja é universal, não universal do Edir Macedo. É universal. A igreja, quando fala de igreja na Bíblia, é um corpo no mundo, mas é muito bom que você esteja em comunhão com aqueles irmãos onde você toma ceia, para que vocês estejam em comunhão. Núbia, irmão, o ministério, quando tem reuniões de mocidade, entre outros, aqui na minha região, a mesa deles é separada do povo, como se fossem melhor que o povo, ou o Senhor Jesus. Ah, mas isso é desde que o mundo é mundo, isso daí é uma coisinha em vista de tudo que acontece. Não tem dízimo no Novo Testamento. Então, está bom. Não tem problema nenhum. Vilma, paz e Deus, irmão Daniel, estou passando um processo muito difícil em minha vida, porém me sinto vazia de Deus. Parece que não consigo mais me conectar. Vilma, mas por quê? Já parou para pensar? Aconteceu alguma coisa? quando que você sentia Deus? A partir de quando que você parou de sentir Deus? Aconteceu algum evento, algum acontecimento que te tirou um pouco da comunhão? Que te tirou dessa... Sabe, muitas coisas são bloqueios emocionais, crenças nossas, às vezes nós não achamos que nós podemos nos achegar diante de Deus por erros, falhas, todas essas coisas. Graças e paz, irmã Letícia Toledo. Está por aí? Obrigada. Placa de igreja não salva só? Com certeza, né? Jesus Cristo usava de templo, já construído, claro que usava. Usava de templo, usava do barco de Pedro, essa é a verdade, esse assunto é sobre religiosidade. tudo isso precisa de dinheiro para pagar o prédio, a água, a luz? Com certeza, com certeza. A gente tem que de fato cuidar das ovelhas que Deus nos orienta a auxiliar. Sobre aquele assunto, né, do dízimo, essas coisas, com certeza. Com certeza. Deus abençoe pela live, amém? Tamo junto. O duro, irmão Daniel, é quando o povo está lá, mas não lembram de Jesus, que se acha, aí que é o problema, Satanás, ele trabalha ali, sabe, tem o pilar, e ele fica escondido atrás do pilar ali, então algo começa muito bom, mas ele fica ali buscando uma brecha para que ele possa entrar e fazer uma bagunça danada, é isso, o negócio começa muito bom, mas aí Satanás entra lá e muda a cabeça do povo, aí ninguém lembra nem que Jesus existe, aí é só a igreja, aí é só o templo, aí é errado, entende? Eu disse que tem que ter tempo, claro que tem, mas o problema é quando o culto não é cristocêntrico, o culto é mais, né, a instituição, e esse é o problema. Vários dias fiz perguntas, não foi respondido, irmão, amigo da CCB, eu respondi várias perguntas do irmão hoje, o irmão, várias perguntas. Luísa Lima está dizendo o seguinte, isso mesmo, irmão Daniel, na assembleia onde eu estou, estou há três anos, tenho escola bíblica todos os domingos de manhã para todos os irmãos, isso é muito importante, eu acho, não é verdade? E não tem que manter isso? E quem estuda lá para pregar, ele não tem que pagar um curso? ele não precisa se alimentar? Então, acho que nós precisamos, é de todas as formas, nos libertar da religiosidade e abrir a nossa mente para pensar, para respirar, para entender, nós precisamos disso. é, não tem. o Heitor Vilaça, eu respetuosamente discordo de você com certeza, meu irmão, estamos juntos, da mesma forma, estamos juntos, da mesma forma, Talvez você tenha algum conhecimento, irmão Heitor, sobre construção de tempos que eu não tenho. E eu não tenho mesmo, eu tenho o básico. Então, às vezes você me falando alguns argumentos, irmão, mas isso não está certo por isso, isso e isso, eu vou concordar com você. Hoje, o conhecimento que eu tenho, o que eu penso, é o que eu disse, que precisa ter os tempos. Poxa vida, tentei entrar no grupo do WhatsApp, tem um outro grupo, eu vou colocar aí na descrição para os irmãos. Irmão, amigos da CCB, tem que ter tempo, mas sem exagero, concorda? Com certeza, concordo. Irmão Heitor Vilassi, seu conteúdo é muito rico, continue nessa toada. Amém, toada eu lembrei lá do meu pai, que é cearense. Nessa toada, eu não concordo, escola não é lugar de doutrinação religiosa. Um ponto interessante. Também, acabo concordando com você. Escola não é lugar de doutrinação religiosa. Tem que ser, vamos dizer, meio laico, né? Meio que aberto. Tá certo. Eu concordo com você, de todo coração. Fazer uma escola pela instituição, talvez se tornaria, né? Bem voltada à instituição. Mas eu digo assim, o Anderson, que ela não seja religiosa, mas se a igreja, se a instituição mantém, para que tire, ela não pode ser religiosa, mas também não pode ser dos demônios. Como que faz? Entende? De todo jeito é complicado, mas o que você colocou tá certo. Não deve ter mesmo doutrinação religiosa. Para ter o livre arbítrio de pensamento, o livre direito de pensar e de escolher. Eu quero ser da umbanda, eu quero ser cristão. Cara, seja o que quiser. Tá certo. As pessoas têm que ter o direito de ir e vir, de pensar, de se sentir livre, andar pelado na rua. Não pode, né? Porque também vai dar B.O. Mas, quer, faça. Agora, quer seguir princípio bíblico? Eu sigo. Procuro seguir o máximo. E indico a qualquer um. Tô aqui fazendo isso. Para indicar que todos possam fazer isso também. Poxa vida. O grupo lá tá lotado. Dá um segundo pra mim, irmãos. Me dá um segundo pra mim mudar esse link aí. Senão os irmãos não conseguem entrar lá. Eu já devia ter feito isso. Vou adiando por falta de tempo. Eu já vou resolver isso agora aqui na live. Cadê? É só compartilhar aqui. Cadê? 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 Me dá um minutinho, gente. Como que faz aqui? Convidar via link. Compartilhar link. Um minuto já tá na descrição o novo grupo aí. Para os irmãos entrar lá. Tá? Deixa eu só pegar aqui o link. Me dá só um segundo, gente. Senão os irmãos não conseguem entrar. Grupo do WhatsApp. Irmãos, já está aí na descrição. Já coloquei aí. Na descrição, logo abaixo do vídeo, tem um novo link. Clicou aí, já entra no grupo. Inclusive, para nós fazer os treinamentos, eu vou mandar nesse novo grupo também o link. Tá bom? Me perdoe pela demora de ter colocado isso já. Irmãos, ter igrejas em cada bairro, belezas. Agora, o extremo já vira um exagero demasiado de gastos. Há 20 anos atrás tinha templos. Cada um com sua opinião. Há 20 anos atrás tinha templos. Pois é, é um assunto tão complexo, né? Mas a gente tem que acreditar no seguinte. Penso eu. Você vai lá e faz as suas ofertas, da forma que você chamar. E você tem que confiar naquela administração. Se você está em um lugar que você não acredita que aquela administração está sendo guiada por Deus, porque se Deus mandar queimar esse dinheiro, virar fumaça, se você acredita naquela administração e olha para eles e acredita que ali é Deus que está os direcionando, Deus não vai cobrar de você nada. Mas vai cobrar deles, entende? Não dá para me colocar aqui, mas a Núbia disse que o ponte da galera tem que ser na igreja. Ou pelo menos com o cristão, né? Irmão Daniel, simpatia é errado fazer? Com certeza, irmã Vanessa. Com certeza. Simpatia, entenda. Simpatia é totalmente diabólica. Anote isso na cabeça. E muitas vezes vai acontecer o que você pede na simpatia. Não é nem santo, nem nada. Simpatia tem uma entidade trabalhando por trás disso. Pode ter certeza. Amém. Faça um templo sim. As casas de prostituição e casas de balada e shopping crescem sempre a toda velocidade. E templos não devem ser construídos. Eu acho que tem coisas que... Como Jesus falou um pouco sobre essas coisas. Olha só. Não está tendo vaga ainda, irmão? No grupo? Está brincando. Nós devemos fazer... Nesse link aí tem sim, irmão. Nesse link que eu coloquei agora aí tem vaga. Tenta alguém entrar nesse grupo aí do WhatsApp aí e fala para mim. Nós temos mais 15 minutos aqui, 12 minutos. Então nós devemos fazer o que precisa sem negligenciar as outras. Nós não podemos só fazer tempo e esquecer do restante, né? Luciano Ribeiro. Eu sou um pastor e queria falar com o irmão. Irmão Luciano, que é pastor, tem o meu número aqui, ó. Aqui na tela, aqui, ó. 99597-9143-019. É só me chamar nesse número que nós falamos. Irmãos, tem perguntas de irmãos aqui que eu não repito 4, 5 perguntas, porque tem muitos irmãos perguntando. Depois eu volto fazendo as outras, ok? Se der tempo. Rapaz de Deus. Amém, irmão Micael. Acho que falta muita orientação nas casas de oração, tais como o caminho que realmente ensina os céus. Quem não estiver em Cristo vai ficar escandalizado. Olha só, irmão Micael, o que eu acho um absurdo? O que é o absurdo do absurdo? Sem vagas. Que coisa, hein? O que eu acho o cúmulo do absurdo é você perguntar algumas coisas para anciões, coisas tão... e eles simplesmente não saber. É um absurdo, né? Coisas simples. E ele simplesmente diz que aquilo que está encoberto, que não é para ser revelado, que é no tempo certo. Então, isso eu realmente, eu acho muito, muito difícil. Mas não era para esse link estar... Olha lá, ó. O Denner conseguiu entrar no grupo. Esse grupo só tem 20 pessoas. É um grupo novinho. Então, tenta lá entrar lá para vocês verem se estão conseguindo entrar. Eu acabei de colocar esse link aí agora, gente. Vamos lá. Se não, o pessoal sai da live aqui se eu não responder, né? Toma aqui para responder. Vamos lá. Então, assim, gente, eu sou totalmente a favor de vocês que estão dentro da congregação e se tem alguém aí que tem... É que isso não funciona, né? Mas eu sou totalmente a favor de vocês pegarem os líderes, né? E dar instrução. O problema é o ego. O ego e a arrogância é tão grande. E o tal do Deus mandou, Deus revelou, nós vamos ficar no princípio. É tão grande isso, esse problema, que não aceitam, né? Não querem estudar. E pregou a vida inteira que não podia estudar, agora vai falar que pode, né? Então, para reverter isso vai ser difícil, né? É complicadíssimo isso. Mas precisava estudar. Como que... Ai, Deus, vamos lá. O único que salva sempre foi Jesus, mas nós fazemos nossas escolhas. Irmão Denis, José, olha só. Irmãos, quem salva é uma pessoa, não uma igreja, é uma pessoa. Se chama Jesus, você acha que, né? O funeral do irmão Jorge Cury foi na CCB do Brás. Ah, mas não é qualquer um, né, irmão? Não é um mero mortal como nós, né? Sou da Assembleia de Deus. Amo muito o nosso Deus por ter abrido meus olhos a CCB. Amo a CCB, mas lamento muito as visões deles. Pois é, eu também. Continua perguntando se é o paraíso. Hoje nós não estamos falando sobre reino, irmão. Amor é caridade. O inferno estará cheio de pessoas com fé também. Só Jesus deve ser o foco e amor genuíno por ele pode salvar. Então, exatamente. Caridade não salva ninguém. Você pode viver a vida, você pode arrancar suas pernas e dar para alguém, arrancar seus olhos e dar para outra pessoa. Isso nunca vai te salvar. Nem vai triscar. Ok? Isso só vai salvar uma pessoa que se chama Jesus Cristo. O povo está falando que não está conseguindo entrar no grupo. Não estou entendendo isso. Vocês me perdoem. Eu vou criar, até amanhã vai estar criado um grupo do Telegram. Do Telegram a gente pode pôr lá milhares de pessoas. E aí vai acabar essa questão. E aí eu vou voltar nos grupos, pedir para quem nos ajuda, colocar esse link do Telegram em todos os grupos lá. E aí a gente não vai ter mais essa questão. Josias, Deus abençoe, gostei da sua live. Primeira vez com vocês. Amém. Deus abençoe nós todos. Passa para o pessoal da CCB a metafísica que está relacionada à espiritualidade. Tem que ver se eu, pelo menos eu entendo isso, né? Verdade, Daniel. Para tirar alguém de lá só se for por Deus mesmo. Infelizmente, os fanáticos e idólatras concordam. Claro que concordam. Isso daí é uma questão mais espiritual, né? Irmão, joias e usos e costumes. É uso e costume? Pulseira, corrente, brinco. Paulo só falou para ser modesto, moderado. Correntinha, anel, não tem nada a ver. Não tem nada a ver isso aí. Isso aí é religiosidade. Não tem nada a ver. Amanhã, eu vou colocar assim, eu vou fazer uns slides para os irmãos amanhã com várias coisinhas. Tipo assim, um homem de bermuda, uma mulher com uma corrente. E eu vou colocar um ticado assim no PowerPoint. Se pode ou não pode, por quê? Eu vou colocar, vou fazer uma lista enorme amanhã para a gente já matar esse assunto. Pelo menos um pouco, né? Perfeita colocação sobre ceia. Ceia se toma com o corpo. Não é um ato de rebeldia de um desigrejado, não. Irmão Daniel, gostaria muito de ver o irmão Edivano da Fazenda da Juta no podcast. Os irmãos têm que entender. Irmão Marcos, eu já até mandei mensagem para esse irmão, ele nem me respondeu. A não ser que o telefone está errado. Um monte perguntou. Irmão, chama esse irmão, eu não conheço ele. Edivano da Fazenda da Juta. E eu chamei, mas... Irmãos, é difícil quem tem coragem. Vocês não têm noção. Quantos anciões falam comigo, cooperadores, mas são pouquíssimos que têm coragem de pôr a cara para falar alguma coisa. Ah lá. Exatamente, irmão, João Aldo. Eu vou fazer um grupo do Telegram para nós trabalhar com ele aqui. Gente, se você não deixou seu like aí, deixa o seu joinha aí para nós. Compartilha com mais pessoas. Irmão Daniel, Mike Racing. Irmão Daniel, tira uma dúvida. Na Bíblia, Deus disse que buscará somente uma igreja e que devemos buscá-la. Qual seria essa igreja? Essa igreja é a igreja universal. Não é a universal do Edmacedo. É uma igreja. Todos nós que servimos a Deus em espírito e em verdade somos parte dessa igreja. Deus tem parte dela dentro da congregação, dentro da quadrangular, dentro da presbiteriana. Deus tem os verdadeiros adoradores em todos os lugares. Entende? Então essa é a igreja. É a igreja orgânica. A igreja, só para você entender, irmão Mike, a igreja tem duas pernas. Sabe quais são essas duas pernas? É a sua, a direita e a esquerda. A igreja tem pernas. Ela respira, ela anda. E nós todos juntos nos formamos o corpo. Irmão Daniel, após de Deus, convide o irmão Mário Persona para uma entrevista. Esse irmão Mário Persona, irmão Car, Car Shows. Esse irmão Mário Persona, é Mário, né? Mário Persona. Esse irmão, eu não conheço ele, é da internet inteira. É um dos poucos homens que eu respeito. Eu não o conheço. Mas eu, olha, eu acho que nunca... E eu já assisti bastante vídeo dele, hein? Eu nunca ouvi ele falar uma bobagem. Um cara extremamente sensato, centrado. Olha, polido nas suas respostas. E tem um movimento que eles fazem de reunir em nome do Senhor. Muito lindo. Para mim não serve, não é esse o meu chamado. Até hoje eu não entendi porque para mim é assim, reunir do jeito que eles fazem. Mas é uma forma muito linda. Eles buscam ser dos primitivos. Mas eles acreditam muito no véu. Entre outras questões, né? Que para mim não faz sentido. Mas o irmão Mário, né? Mário Persona. Pensa num homem... Quem sabe? Convido ele. Gostaria só de ouvir ele. Pelo menos umas 5 horas. Para ver se eu aprendo pelo menos uns 2% do conhecimento. Eu já ficaria mega feliz. Pai de Deus, irmão Daniel, estou cansado da religiosidade da CCB e a adoração de templos, pregações, fajutas de quem não lê e só prega bênção por povo. Porque não tenho o que pregar, porque não conhece a palavra. Então, meu querido, se você está lá dentro ainda, pode preparar sua mala que você não dura muito tempo lá. Seria excelente uma entrevista com o Mário Persona? Quem sabe, né? Quem sabe? Isso aí é um... Para mim é um dos grandes. Parece ser um cara muito humilde. Depois vocês procuram aí, gente. Procuram aí na internet. Mário Persona. Pensa num cara... Olha... Vocês nunca me viram indicando ninguém aqui, né? O cabra é bom. Conhecimento... Agora, eu não, né? Não somos obrigados a concordar com tudo, né? Mas, muito bom. Eu falei hoje sobre escola. A CCB tem tanta estrutura, poderia começar a construir uma escola do pré ao colegial, lá no Brás mesmo, como piloto e depois... Ah, eu também acredito nisso. Acredito nisso, que seria muito, muito, muito bom mesmo fazer isso. Daniel, porque minha esposa perguntou por que na CCB não se pode sentar juntos. Porque é um costume deles. É muito entende com a igreja católica antigamente. Era a mesma coisa. Eles usavam véu, sentavam assim. Olha, o Monk está dizendo que conseguiu entrar no grupo. Olha, perguntou aqui. Irmão Wagner, da Aparecidinha, voltou para a Sumaré. Se você estiver ao contato, passe para mim que eu convido. Irmão Wagner, vários perguntaram também desse irmão. Não cheguei a conhecer ele, mas é bem conhecido. Gente, amanhã, às 10 horas da noite, eu estou aqui com vocês novamente. Vamos ver outro... E outros assuntos, né? Meu Deus do céu. Não, eu tenho que responder isso aqui, né? No finalzinho tem que entrar um, né? Ô irmão Renato Pedro, por que sempre falam contra a CCB? Você chegou agora. Quem está falando contra a CCB? Pelo amor de Deus. Assiste a live inteira. Depois, para não falar bobagem. Ninguém está falando mal do CCB. Porque nós estamos falando mal do satanás. Se ele está uma fatia dele lá, fazer o quê? Gente, amanhã, 22 horas, estarei aqui com vocês. E tem tantos e tantos assuntos aí para a gente conversar, para a gente tratar. E amanhã nós continuamos às 10 horas. Quem chegar um pouquinho antes, deixa a sua pergunta aí. Eu espero poder ter servido para você. Vou orar agora pelo superchat que fizeram, os irmãos que contribuíram. E agradecer a vocês muito, muito mesmo por vocês estarem comigo até agora, tá certo? Gente, obrigado por vocês estarem comigo até agora, tá bom? Tamo junto. E amanhã, apareça aí. Não fuja. 10 horas da noite, nós estamos aqui juntos de novo. Fica com Deus. 10 horas da noite, nós estamos aqui juntos.